Música E aí 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 Agora chegou o momento que eu tava mais aguardando o show Chegou o momento da gente fazer história aqui hoje em Paraná Todo mundo desconectar E utilizar esse momento Só vou filmar uma coisa aqui Nesse exato momento Confira A gente tá ao vivo no Instagram Pro Brasil E pro mundo inteiro Diretamente aquele de Paraná Que festa é essa Que alegria é essa E agora Eu convido todos vocês Que é junto comigo fazer história É o seguinte Eu vou tocar música nova de novo A Vale Vale E aí Quando chegar o momento de cantar Eu vou abaixar E só vocês vão cantar, beleza? Então ao vivo aqui Pro Brasil Pro mundo inteiro Diretamente de Paraná Então vamos fazer história Posso contar com vocês? Vamos lá então Vem comigo, tchau Lo que são vocês? 3, 4! Vale, 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 oh! Vale, 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 oh! Vale, vale, oh! Zibanele! Mais uma vez então! Joguei tão feliz! Jogue a mão pra cima! Pra cima! Pra cima! Ignore! Let your action! Jogue a mão pra cima! Vocês são foda! Colантos! Blin! Coloutos! como! ivoluz A이다, naora Diabora Nov太郎 Ciabora Ciudad fight coup A